Sejam todos muito bem-vindos. Vamos de mais conteúdo. Mega Sena. 130 milhões de reais. Técnica Jogo da Velha. Vamos iniciar. Com esse depoimento do Maurício Gomes. Disse o seguinte. Esse esquema do Jogo da Velha eu já ganhei uma quina. No valor de 48 mil reais. Com apenas um investimento de 135 reais. Em 30 jogos. Muita gratidão ao canal. Parabéns Maurício. Deus abençoe. Que venha mais e mais. Prêmio. Aliás para todos aqui. Inscrito do canal. Fico muito feliz em poder estar ajudando. E mais feliz ainda de saber que essa técnica funciona muito. Vai ajudar muitas pessoas a ganhar na Mega Sena. Olha esse outro depoimento sendo de outro inscrito dizendo o seguinte. Já acertei duas vezes a quadra. Só com seus palpites. Vocês não sabem a felicidade que estou. Com esses depoimentos de vocês. São tantos. Que não consigo colocar de todos. Tivemos mais ganhadores. Conforme for gerando conteúdos para vocês. Vou colocando os depoimentos dos ganhadores. Gratidão. Para vocês quem não conhece essa técnica Jogo da Velha. Que vem fazendo sucesso. Vou deixar o link na descrição. Vale a pena assistir esse vídeo. Mas muito em breve. Vou trazer ao canal outro conteúdo. Explicando com mais detalhes. Se. Se. Alguém tiver com alguma dúvida. Deixe nos comentários. No vídeo anterior extrair algumas dezenas. Perceba que pegamos um terno. Trinta e sete. Dezessete. Vinte. Quem do canal fez essa técnica? Deixe nos comentários. Tenho certeza que teremos muitos ganhadores desse canal. Através dessa técnica Jogo da Velha. Já vou pedir para deixar seu like nesse conteúdo. Se você é novo. Ou nova. Por aqui. Não se esqueça de se. Inscrever. Ative o sininho de notificações. Vamos iniciar o conteúdo. Pessoal. Pegamos uma pontuação de quina no concurso 2533. Mas antes. Precisamos fazer o Jogo da Velha com o resultado do concurso 2532. As dezenas sorteadas foram. 10. 14. 17. 18. 23. 30. Montamos as seis colunas. Todas preenchidas. Agora preste atenção. O resultado do concurso 2533. 17. 18. 20. 37. 45. 53. Selecionei as. Dezenas que encontramos no Jogo da Velha. 17. 18. 20. 37. Por último dezena 53. Ou seja pegamos os cinco pontos da Mega Sena. Gratidão. Concurso 2534. Pegamos o resultado atual. 17. 18. 20. 37. 45. 53. Formamos as seis colunas. Nessa outra imagem. Extrair 20 dezenas. Só lembrando que vocês podem estar alterando da forma que vocês quiserem. Segue a intuição de vocês. Anotem tudo em um caderno. Desejo boa sorte para todos.